2 barra 12 né? Como? 2 barra 12? A etapa de hoje? A segunda de 12? É? Da 12? É, são 12 essa temporada não são? 12 corridas É, mas são menos etapas São 8 etapas Não, pera, pera, pera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É que tem mais corrida mesmo, por causa das sprint Acho que são 3 etapas que vai ter sprint Ah, e tem lastro também em umas etapas Ah, tem mais essa Pois é E assim Tinha mais essa Tinha mais para falar Ah, mas é só ter uma minha Tinha mais essa Tinha mais Tinha mais Tinha mais Tinha mais Ué, a massinha tá aí agora Velho Nossa LKF O pimenta Colocaram ele numa equipe Ai, ai Deixa eu entrei um pouquinho Cara, o King Naldo falou Finalmente eu estou com um cabo de rede Ele é a única pessoa pra mim Com um risquinho É, não tem ninguém com um risquinho, mas O KNT, Caio e o David estão Com três barrinhas Quer dizer, três barrinhas, mas só amarelo Você tá com três barrinhas, mas tá verde Chupa, Amazonas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pô, falta bastante ainda ainda, né Eu não sei se quem correu ontem vai correr hoje Ah, se me levar isso, tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Vou pra dar umas barquinhas, aquecer. O que é isso, cara? Estou dando a luz. Aquecer. 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 Tudo que já deu pra volta aqui hoje, já acabou de ser. Quanto que é o tempo de volta? 19 de média. 20. Então pra mim é um 19 de mansão. Pra mim querendo o hack que eu estou ganhando. É 1.5. Mato 8 de novo. 20. 20. 20. 30. Tchau, tchau. 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 Cara, de novo. Cara, abriu o volto na minha frente. Eu tô só passeando aqui. Fodei três vezes, então ainda bem que eu tô passeando. Nossa, isso aí, isso aí de traseira, né? Vou tomar o primeiro suporte pra provar rápido ali. Não sei como é que eu não perdi o carro. Todas as vozes que eu tô dando é sem essa bateria. Só pra... Pra ver o que que eu... Um pouco do que eu fiz. Tchau. 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 Parando nesta volta então, venha para os Foxes no final desta volta Beleza, é possível entrar Porque senão eu não travo você para sair e não travo para entrar Muito primeiro setor O segundo também O primeiro também? Segundo? Terceiro? É isso Saída Só o primeiro e o segundo, só o terceiro eu fiz na daquilo Bom, o segundo também fiz na daquilo, mas para mim é isso Por enquanto nossa volta mais rápida é de 1, 26, 0.3 Atenção pessoal, liberem a garagem, o carro está pronto para sair Arrasa Então você está na tela da Le Grand Canyon Series Arrasa 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 Comidas Arrasa 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 Só temos combustível para cerca de duas voltas. Eu não consegui baixar o mísseo. Não consegui baixar o mísseo. Não consegui baixar. Não consegui baixar. Não consegui baixar o mísseo. 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 30 segundos para terminar o treino. Ah, de novo! De novo, por um segundo eu não consigo abrir a porta. Eu não sou sempre bom disso aqui, mas olha aqui, está cheio de carro porque está carregando. Que bom! Excelente, Castelo! O sabote é bom! Eu não consegui encaixar nenhuma volta e... Bom, foi décimo segundo. Eu estava só esperando o Ravel terminar. É, eu vi agora. O 8 melhorou ainda mais um pouco. Pois é. Fiquei feliz com a minha volta, peguei um monte de tráfico ainda. Tráfico, tráfico. Não fiz nenhuma volta legal. Acho que como vai ter take de card no início, largar de macio. É, vai meter essa? Vou dar uma deluna. Macio é duas paradas, eu acho. Macio, médio, macio. Eu acho que macio duro é capaz de fazer. É, macio duro faz. Vendo a volta. Ah, e o Pimenta. O que deu? O Pimenta rodou ali para o final. Ainda tem gente em volta? Não. Estava esperando o King Noto entrar. Ah, tá. O Pimenta rodou ali para o final. O Pimenta rodou ali para o final. Olha. Difícil. A minha parecia que eu fiz tudo roxo aqui. Mas nem sabemos que não foi o caso. Uuuuai. Acho que eu não tive um incentivo para fazer a torre. Porque eu errei na minha primeira volta. E eu fiquei nove mulheres atrás dele e senti isso errado. Nossa, meu primeiro seteiro era uma merda. Por isso que eu não consegui fazer o outro direito. O primeiro seteiro era muito ruim. Costela com tudo nesse novo F1, disse o William Boita na live do André. Eu sempre tive com tudo mesmo. Isso não é novidade para ninguém. Vamos ver quem é o melhor Boita. Vamos ver. Vamos ver quem é o melhor. Uuuuuh. Eee? Bom, ao princípio dá para fazer um bacio duro. O segundo estrategista aqui, sim. De volta separa. Nove? Ahhhh. Não, pera. Dez. É, dá para a parada dez. Boa sorte pessoal. Acho que eu vou agonimente mesmo. Que Deus o tenha todos. Quanto? Quanto de... Quanto de... Ixi, é verdade. Tem que diminuir isso. Ah, estou com 35.3. Mas vai terminar com mais de dois. Eu estou com 0,91. Boa sorte pessoal. Boa sorte. Boa corrida. E se rodar, não tilta do fone de ouvido. Cara, eu acho que eu sou o único que tem uma silva. Eita, eu não tenho mais atenção. Eu acho que eu estou largando muito. Ah, é. Perdeu o frio. Esqueci desse detalhe. Aqui não é ponta. Vamos embora. Cidca. Passei para o oitavo. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. Ah, o jogo não trocou. Eu estou de médio, velho. É virtual, hein. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Eita. Tô com um bumbum no áudio aqui, às vezes. Certo, você está entre os dez melhores. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí E aí E aí Cuidado que o pneu está muito frio na saída E aí 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 A diferença Com o carro da frente É de 1.9 segundos A CIDADE NO BRASIL 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 Certo, a diferença à frente é de 5.2 segundos. Bandeira verde. Certo, a diferença à frente. Certo, a diferença à frente. O carro da frente é de 4.5 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram sete voltas. O tempo na última volta foi de 1.31.0. 3 segundos serão adicionados ao seu tempo no final da corrida. 4 segundos serão adicionados ao seu tempo no final da corrida. 4 segundos serão adicionados ao seu tempo no final da corrida. Porra, mas eu estou começando a ficar bem agora mesmo. A diferença de tempo para o carro da frente é de 5.8 segundos. 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 O carro da frente é de 7.8 segundos. O carro da frente é de 5.8 segundos. O carro da frente é de 5.8 segundos. O carro da frente é de 5.8 segundos. O carro de trás está chegando perto de você a aproximadamente 2 segundos por volta. Ah, o Boita está fora! Meu Deus do céu, o Boita está fora! O Boita está fora! O Boita está fora! Para logo! Ok, podemos cuidar de você nesta volta. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Ah, que jogo de filha da puta, mano. Esse jogo vai me cuder, mano. Eu também vou parar. Vai, 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 vai. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Ah, de novo eu com punição. Não, não, Diogo. Fala, bora comigo. Vai, vai, caralho. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com ele. A corra desse jogo 3 segundos que a gente está em seguida. Uh, oh, o Boita. Vamos ver se Delta não vai embora. Fiquei olhando Delta e quase enchi o City Car. A corra da velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Ele derrotou? Não, foi o Boita que bateu. Fui com o costelho. É porque estava aqui no meio do raio. Cara, acho que eu estou quase. Sei lá. Ele perdeu a posição para ir no box. Ou alguém da equipe dele parou. Acho que o Caio parou também. A diferença à frente é de 8.1 segundos. Ele está com pneus macios novos. O tempo na última volta foi de 1.27. 0.8. Tudo ou nada agora. Tudo ou nada. Não é tudo ou nada, Ravel. Calma. 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 Porque agora... Estou com 3 segundos de corrida. Exato. Então, é melhor você terminar a corrida que os dois de trás de vocês estão com um pneu duro. Você abre e faz 3 segundos deles. Eu abro e eles dão uma segurada no Caio. É. Então. Vai ficar tranquilo. Está montando e isto é bom. É um ZD. Ele está com uma coisa. Ele está fortalecendo. O ZD é perfeito. Ele está com um ZD. Ele está com um ZD. Não. Não, você está com um ZD melhor do ZD que o ZD. E o ZD do ZD. Estava, né? Estava, né? Estava com 8 segundos deles. Essa aqui vem se diminuir com a 2 Foi falado isso na live Ah puta que pariu, tomei 3 No safety car Ah merda Ah mano eu toco 3, eu não toco Uma galera aqui na frente tem 6 então Porra durante o safety car toco 3 Aí ele caiu o cu da bunda E essa volta durante o safety car foi a volta mais rápida que eu toco até agora Nossa 10% já Pneu? Ah maluco Nossa nem vou olhar o meu Ahhhh Eu vou puxar com os altos Vai sair na pinta e dois né Eu vou puxar Acho que vai sair Vai sair na pinta e dois Ele ia falar que sair agora mas acho que não É ele vai sair agora Não sei quem tem que sair Não sei quem tem que sair Vamos lá Oi O O Qual que tem que ir Estão 5 voltas de combustível Não vai sair agora Não é Ah, cara, eu subi em cima das vezes eu calmo em mim. Galo, fui só porra. Durei trinta voltas com dois avisos. Bah, não sei ficar as carras. Como é que tá aí, Thomas, do P1 ao P4, quem tem punição? O Caio e o Pimenta não tem punição. Mas o Pimenta tem dois avisos. Tá. A gente me fez um insight. Eu fiz um insight, gente. Sogue, boa, sogue, boa, sogue. Bom, sim. Arrasinho. Aqueçam bem o pneu. Que é certeza que sai agora do Safety Car. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O Safety Car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando eu for relargar, conta 3, 2, 1 e vai. Espere um pouco, começa a dar. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. final ali e rodou, foi pra grama. Só o vi no final, claro, ele escabelando aqui na party e eu e o Costella, coitado da gente, liberando da gente, mas tudo bem. Depois eu só vi que enchei o carro no muro e não sei se foi proposital ou não, mas foi isso. Em questão da minha corrida, nossa, eu não estava preparado pra essa corrida, sinceramente. Fiz o meu melhor no quali, foi horrível, larguei em décimo segundo, errei a estratégia que eu queria largar de macio pra poder dar um bom estrigo no início, esqueci de confirmar a estratégia, fui de pneu médio mesmo, meu ritmo já estava ruim, bati, quebrei a asa, peguei o duro e fui mantendo, 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 até que teve o safety card no final e coloquei pneu macio, eu estava, se não me engano, em décimo. Eu só vi que teve um grande enrosco ali na frente, eu vi a oportunidade, pulei pra quinto direto ali e tentar manter o máximo que eu conseguisse na frente, foi gente saindo pra um lado, saindo pro outro, mantive certinho ali no final e eu só dava de olho na diferença do tempo pro massinha, eu sabia assim, seis segundos eu tenho três, então eu tenho que dar um jeito de manter, mantive, 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 até que acabou dois décimos dele e peguei a vaga dele no pódio. Ah, David, a gente tem que tentar manter a cabeça no lugar, eu não tava com a cabeça no lugar, vou ser bem sincero, eu tava nervoso pra tentar chegar, tentar pelo menos, né, chegar dentro dos três segundos finais ali do massinha, tava tentando manter o meu máximo, já tava sem bateria antes de abrir a última volta, porque pra tentar manter o ritmo ali, a galera é muito rápida, meu carro tava péssimo de reta, então tava tentando abrir também do Kennedy, se não me engano, ficou a seis décimos de diferença ali entre eu e ele e, bom, foi o que deu, né, entre os trancos e barrancos o pódio veio e quem sabe, né, agora eu e o Costella, terceiro e quinto lugar, a gente não dá um pulo aí nos construtores, já que o Boita e o Pimenta ficaram lá pra trás, né, a gente dá um bom pulo aí nos construtores. E se eu não me engano, o Costella assume a liderança do campeonato também, pelos meus cogos aleatórios aqui. É. Com certeza. Valeu quem assistiu, valeu quem torceu, deixa eu trocar de contas que eu vou pra um vídeo.